Quer se casar com meu pai? Que isso? Só pode ser uma brincadeira de vocês, né? Vai ver, foi um pretendente seu que mandou ele, né amiga? É... Cadê seu pai, menino? Tá lá fora com os carros de luxo. Carro de luxo? Seu pai é rico, então? Sim, ele é muito rico. Então vamos lá fora com seu pai. Oi, filho. Mas eu sou a nova namorada, pai. Nicolás, não seja ingênuo, né garoto? Você acha mesmo que a minha amiga aqui, toda fina e elegante, vai ficar com o pé rapado, que nem seu pai? O que é que tem meu pai? Ele é homem muito bom, viu? Olha só pra ele. Olha como ele tá vestido, parece um morador de rua. Eu não podia deixar que aquela criança fosse humilhada daquela maneira. Então eu tomei a decisão de beijar um estranho na frente de todo mundo. E uma coisa surpreendente aconteceu depois disso. Sim, eu aceito me casar com seu pai. E vocês podem voltar pra festa. Eu vou ficar aqui com o meu futuro marido. Amiga, você só pode estar de brincadeira, né? Não tem brincadeira, não. Eu vou ficar aqui. Podem voltar pra festa. Que horror isso. Nicolás, você e as suas brincadeiras, né? Vai ali que eu já vou ali. Tá bom. Tchau. Oi. Moça, quero te pedir desculpas aí pela brincadeira do meu filho. Imagina. Eu que quero te pedir desculpa pela forma que meus amigos te trataram. Não se preocupa não. Só não entendi por que você me beijou na frente dos seus amigos. Na verdade, nem eu sei. Eu agi por impulso. Eu não gostei de como eles te trataram. E eu também não entendi. Por que você tá vestido assim e o seu filho tão elegante? Que hoje ele tinha uma festinha na escola. E o que que ele fosse bem bonito? Que legal. Mas e a mãe dele? A mãe dele não tá mais entre nós. Sinto muito. Bom, eu nem vou voltar pra essa festa. Eu vou pra minha casa. E te aconselho a fazer o mesmo. É, eu já tô aqui finalizando esse carro. Já tô no final do expediente. E eu também já vou. Mais uma vez aí, desculpa por essa brincadeira. Imagina. Tchau, tchau. Tchau. Cinícolas. Oi, mamãe. O que que tá acontecendo? Moça, é... Já tem dias que o meu filho, ele quer conhecer a nova namorada do pai. E... Eu não sabia mais o que fazer. Tá, mas o adulto aqui é você. Você deveria ter explicado pro teu filho que aquilo foi só uma brincadeira. Eu sei, mas é que já tinha tanto tempo que ele não ficava feliz, que eu não quis magoar o coraçãozinho dele. Tá, mas... Como você descobriu onde eu moro? Ah, sabe como é, né? Essa geração de hoje em dia. Fussou na internet e... Ah, ele achou? Não sei como, mas ele te achou. Tá, mas vocês não podem ficar aqui. Eu não tenho nem onde colocar vocês. Não tenho espaço. Não se preocupa, não. Eu trouxe uma coberta, um lençol. A gente se enfia em qualquer lugar. Tá, mas eu não posso deixar dois estranhos. Um cara que eu nem conheço e um menino que acha que eu sou sua mãe entrar assim na minha vida. Por favor, moça. É só por dois dias, só. E... Bom, aí depois a gente inventa uma discussão, a gente finge alguma coisa. Só pra ele ficar um pouco mais feliz. E aí depois eu vou embora. A gente vai embora. Ai. Tá. Tá, e eu também não vou ficar sem fazer nada. Eu vou ajudar a cuidar da casa, fazer instalação elétrica. O que precisar. Eu sou quase um marido de aluguel. Bom, serão só dois dias, tá bem? Tá bom. Pode entrar. Com licença. Olha, mamãe, como o papai sabe fazer um monte de coisa. É, tô vendo. Moça, desculpa que eu vi a louça aqui na pia e... Bom, pode você fazer nada, né? Aí eu lavei. Imagina. Você é muito prestativo. Bom, terminei aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra fazer. Tá bom? Tá bom. Olá. Seja bem-vindo à minha casa e à minha família. Sua casa? Cadê a Manoela? Você tá procurando a minha mãe? Como assim sua mãe, cara? Ela me disse que não tinha filho? É, ela mentiu. Eu sou filho dela há três dias. Ah, se você é enteado, você deve ter um pai, então. Cadê seu pai? Oi, filho? Oi, filho. Eu tava te procurando. Tudo bem? Tudo. Você deve ser o atual namorado da minha ex, então, hein? Sim. Que tipinho que ela foi arranjar, hein? Cadê a Manoela? Rafael? O que você tá fazendo aqui? Rapidinho é você, hein? Você pode me explicar o que tá fazendo com esse idiota aí? Ei, meu pai não é idiota, não. Ele e minha mãe vamos casar. Vamos casar com esse cara, hein, Manoela? Rafael, vamos conversar com a fala. Ei, desembucha aí. Que história de amor repentino é esse? Rafael, é uma história complicada. O menino acha que eu tô namorando com ele, mas a gente não tá namorando. E eles pediram pra ficar aqui só dois dias. Você acha que vão acreditar nisso, hein? Você é da mesma laia que eles. Rafael, por que você tá falando nesse tom comigo? Eu tô conversando numa boa com você. Porque você sempre foi atrás desse tipinho de gente, pé rapado. Você esqueceu de onde você veio? Rafael, eu só quis ajudar o menino. Ele perdeu a mãe dele. Ele acha que é a sua nova namorada do pai dele. E que é a sua nova mãe dele. Mas não é verdade. Você é uma ingrata mesmo, hein? Esquecer que eu te tirei dessa vidinha medíocre de manicure? Chega, Rafael, chega. Vai embora, por favor. Eu falo do jeito que eu quiser, tá bom? Graças a mim, você tem essa vidinha de luxo? E aí, vai negar agora? Tá com esse pobretão aí? Chega, Rafael. Vai embora da minha casa. Sai daqui. Não ouviu, não? Vai embora, vacilão. Ei, eu vou sim. Mas saiba o seguinte. A partir de hoje, acabou essa vidinha de luxo. Ah, também acabou teu trabalho. E a mordomia já era, princesinha. Vai embora logo. Mela, desculpa ter se metido assim no meio. É que eu vi o jeito que ele tava falando com você e... Só queria mostrar que você não tava sozinha. Tudo bem. Tranquilo. Você só me livrou de um cara babaca e arrogante. Não se preocupa, porque enquanto eu estiver aqui, eu vou te defender. Vou te proteger daquele cara. Tudo bem. Eu nunca imaginei que um estranho me mostraria o verdadeiro valor da vida. Que a família é a coisa mais importante. E que em tão pouco tempo, esse estranho conquistaria o meu coração. Mamãe, conta mais pra mãe. Meu amor, eu não sei contar histórias, assim, da minha cabeça. Mas a gente só tem várias histórias que você pode contar. Olha, Nicolas, seu pai me falou que você era muito esperto. E agora eu tive a prova disso. Eu vou pesquisar uma história aqui e vou te contar assim. Achei uma. Eu vou contar essa aqui, ó. Era uma vez, uma linda princesa chamada Branca de Neve. Branca de Neve casou com sete amores. E continuou junto com o meu espacinho. E eu vou te contar assim. E eu vou te contar assim. Não, ela... Eu vim aqui pra dizer que a gente já tá indo embora. Como assim? Vocês não podem ir. É, a gente já ficou mais do que dois dias. E fiquei aqui pra te defender caso o seu ex aparecesse. Mas eu também não quero ficar abusando da sua hospitalidade. Imagina, não é abuso nenhum. É, o Nicolas já tá tão acostumado. Não vale a pena ir embora agora. Eu sei, mas a gente precisa seguir culpando, né? Não sei como que a gente vai terminar ainda, mas... Tem que ser feito. Vamos fazer assim. Eu vou ali no meu quarto, vou pensar em alguma coisa e depois a gente conversa, pode ser? Tá bom. Gregório. Eu preciso falar com você. Eu também, Manuela. Pra mim não dá mais. Calma. Deixa eu terminar. Papai, você aceita se casar com a minha mãe? Que brincadeira é essa? Não tem brincadeira. Eu pensei muito no que você falou e... Eu quero tentar construir uma família com vocês. A gente já tá tão acostumado juntos. Não vale a pena ir embora agora. Por favor, papai. Se você aceitar, você vai ser a criança mais feliz do mundo. Viu? Viu? E eu vou ser o pai mais feliz do mundo. Viu? E eu vou ser o pai mais feliz do mundo.